Alerta! Ei, eu tô fazendo esse rosto! Ai, tá bom. Estou detectando mais três balões do Coringa chegando na sua área. Tô vendo. Parece que estão vindo do parque de diversões. Preciso que o Batwing venha aqui. Preparando o Batwing. É, é o que ela disse. Mas como é que eu vou levantar voo daqui? Não tem espaço e nenhum jeito de levantar voo rápido. Tem certeza disso? Eu e o Red pegamos velocidade correndo usando as rampas. E tem uma abertura lá em cima de onde você pode levantar voo. Eu não sei. Demanda mais velocidade e energia pra um jato levantar voo do que vocês pensam. Te damos velocidade. E energia. A gente vai te ajudar, Wendy. Tudo vai mudar Se por outro ângulo encarar Se vai melhorar Segue em frente e tudo vai passar Não hesite Vá fundo e acredite Consegue quem insiste Você vai se orgulhar Pois encarou os problemas Os problemas Os problemas Pois encarou os problemas E tudo vai passar 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 É hora de estourar É hora de estourar Preciso de um lugar seguro pra soltar esses balões agora Eu sugiro o porto de Gotham Eu ia dizer isso aí Ok Voar, voar e subir Eu sei, não é minha fala Excelente trabalho, Batman Agora tá na hora de lidar com Coringa Tchau 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 Tchau